Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili e vamos assistir aqui um vídeo do canal Satisfação Que são os vídeos mais satisfatórios do mundo Então antes de começar já desce aí, já clica para se inscrever Porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Adoro esse tipo de vídeo Só não pode ter chocolate porque eu tô com fome já E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bom Antes de assistir o vídeo, não deixe de seguir o canal Satisfação nas redes sociais E pra quem ainda não é inscrito, por favor, se inscrevam no botão aí embaixo E pra vocês que gostam dos meus vídeos, não esqueçam de deixar aquele like satisfatório É importante deixar o like Que só o YouTube envia as notificações de novos vídeos pra vocês Então é isso, valeu e bom vídeo Bora lá Areia cinética É mais legal O que é isso? Tá louco Olha que doido Isso é o que? É tinta? Olha que da hora Parece fogos de artifício estourando, tá ligado Às vezes eu fico tentando entender o que que é, tá ligado Acho que isso daí é aqueles negócios de argilas É um rosto isso ali? Que coisa doida Que louco, velho Eu não teria paciência pra fazer isso Uma hora eu ia errar Aí ia estragar o troço todo Faca quente versus bolinho de natal Olha Que doido Que doido que ficou Hã? Como assim? Não parecia de papel aquela bicicleta? Que isso? Tá crescendo O que que tá crescendo nesse vídeo? Ô louco Isso é onda? Não parece uma explosão? O cara tá com um daqueles sinalizadores na prancha Isso Que louco, velho Que doideira Ô louco Isso é tipo um tijolo só Ficou mó bonito Isso é um bolo Eu jurava que isso ali era pedra Velho Eu não vi a diferença de um pro outro Esses troços que o povo faz com fumaça é muito louco, velho Que doideira, velho Olha isso, velho Que doido É muito louco, velho Slime com purpurina Não, deve ser muito bom apertar isso É tipo uma moeba mesmo, velho A moeba é meio que um slime É muito bom isso Que bonito Eu fico querendo saber o que que é isso ali É um bolo? É um... Não sei Que da hora O cara pinta a parada com uma folha grudada Depois tira pra ficar o desenho da folha Muito louco Tá louco Que legal Acho que eu não iria pensar em fazer isso Mover o troço da plataforma Pra poder fazer o circo em outro lugar Que doido Da hora, velho Essas coisas assim Riscando pra fazer os desenhos Eu acho da hora Quando o povo faz em café, tá ligado? Eles café expresso Com chantilly E é uma banana de bolinhas Com as bolinhas de gel Que é mó gostosinho De ficar apertando Eu não teria paciência Pra fazer um troço desse, velho Ia chegar uma hora Que eu ia errar alguma coisa Aí ia estragar o desenho todo Sério mesmo É mó bonito Olha isso Fica tão perfeito Fica tão simétrico as coisas O troço tá se desfazendo Olha Que coisa incrível, velho Olha, tá formando uma espuma Que doido Não parece fogo de artifício Se explodindo É muito legal isso Agora não tá espalhando tanto Mas Acho que é porque Meio que já tá pintado Ué Cobriu Ah Isso é uma panqueca É uma panqueca do Batman Que da hora Tá louco Um fofo abraçou o outro Que bonito Que louco é isso Que louco é isso Que louco é isso Que que é isso, mano Eu quero um troço desse Muito legal Ficou parecendo um universo Tá ligado E o rodovo Um troço muito louco Que doideira É isso Eu tenho muita vontade de fazer também Pegar a areia cinética E passar um fatiador de frutas Ah, areia cinética É uma coisa tão boa Criando munições Que louco Eu não sabia que Que colocava aquela pontinha Depois Mais um troço daquele Que eu não conseguiria fazer Triste E parece que a pessoa Vai criando na hora mesmo Tipo Ah, vou fazer umas linhas aqui Agora eu faço do outro lado Pra ficar igual É esse negócio aí De criar esses Jarros de barro Eu tenho vontade de fazer Mas na mão Sem essas ferramentas Na mão deve ser legal Sem molda Deve ser uma da hora Olha que louco, velho Aí quando termina O cara fez um desenho Mó doido ali em cima Tá ligado É muito louco Pelo visto Aqui não teve Nenhuma coisa de chocolate Acho que foi o primeiro vídeo Desses compilados De imagens satisfatórias Que não teve nada De chocolate Pra me deixar com fome Mas tem umas coisas Que mesmo não sendo de comer Dá vontade de comer Mas e aí Desse vídeo aqui Qual foi a cena Que você achou mais legal Eu achei muito da hora Que ele trouxe Assim que o cara gira Assim ó E fica parecendo uma nuvem Que começa a girar Aquilo lá ficou muito legal Quero muito saber O que é aquilo Mas é isso galera Se vocês querem mais vídeos Satisfatórios Mais vídeos do canal Satisfação aqui no canal Deixa aquele like Pra eu saber E também comenta Outros vídeos Que vocês querem Que eu assista E se você gostou Se inscreve ali embaixo Eu também espero Te ver no próximo vídeo E tchau